Ai, ai, que? Bora, meu papai! Bora, João Picha! É, militão! Sim! Olha que quando eu nasci Era birraia Esse menino é bom, ainda vai ser o rei do garoto Hoje eu tô crescido, sou saqueiro diferente Não posso ver o gado, não vem minha frente Meu pai já me dizia quando eu era birraia Esse menino é bom, ainda vai ser o rei do garoto Hoje eu tô crescido, sou saqueiro diferente Não posso ver o gado novo em minha frente Meu carro é hoje, agora vou ter a duzentos por ano Não posso ver o gado novo, ainda tá triste, hein? Nem não, não vai! Eu sou o rei do garoto Eu sou o vaqueiro diferente Chama, pedrão, whisky, Red Bull E as novinhas tudo dão em cima da pageira Eu sou a negras, o peito Eu sou o rei do garoto E Red Bull Bora, chama, chama Olha, nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Chama, chama, olha que conheci o verdadeiro amor Nasci e me criei no lobo do cavalo Outra DNA é do interior Foi lá que conheci meu verdadeiro amor Queria correr, foi ela não aceitava Aí o relacionamento desabou Eu queria o que? Queria correr, foi ela não aceitava Malu 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 Aí o que? Cão, vai! Ô, Xéu, beba apaixonado Para eu não laque a minha cela Ô, Xéu, beba suíguendo Primeira maque a minha cela Depois é Ô, bora, Pedro, bloco Vai! Bora, meu major Juninho, bebe Vai! Ô, Xéu, beba apaixonado Primeira maque a minha cela Chama, chama, chama Vai! Chama Bora, nação, linda Transcrição e Legendas Pedro Negri